O teu mais recente single é o Water com o Slow Jay. Quando é que foi a última vez que meteste água? Nunca. Berlim, Jamaica ou Lisboa e porquê? Lisboa agora porque tem tudo o que eu encontrei na Jamaica e em Berlim e em qualquer outro sítio ao mesmo tempo. Lisboa é? Lisboa é. A minha mixtape está no Spotify, vão ver. Quando olhas para o teu trajeto enquanto artista, do que te orgulhas mais? De conseguir reinventar-me e surpreender as pessoas. E tens algum arrependimento? Não ter surpreendido as pessoas mais cedo. O que distingue o Ricardo Dias de Lima, Ventura da Costa, do Richie Campbell? Os D's e os D's. Reggae ou R&B? Ah, dancehall. O que é que é o heaven para ti? Quando é que estás no céu, homem? Alticeira é na dia 2 de fevereiro. Sabes muito. O que faz o Richie Campbell num dia de folga? FIFA. Artista nacional ou internacional com quem gostavas de colaborar? Vibes Cartel, internacional. Se não fizesses música, que outra profissão terias e porquê? Jogador de FIFA profissional, porque gosto. Querias. E a Dice diz isto, é uma profissão já. O que normalmente andas a fazer à meia-noite em Lisboa? À meia-noite em Lisboa? Sim. Midnight. Apenas copos. O melhor da internet? Isto ia sair uma resposta terrível. Ia sair uma resposta terrível. O melhor da internet? Google só. Google. E o pior? Redes sociais. Ritual antes de subir ao palco no dia 2 de fevereiro na Altice Arena. Não tenho rituais nenhuns. E uma mensagem para os fãs? Obrigado e até dia 2. E o pior da internet? Qual since then? O pior da internet? E o pior da internet? X français? A CIDADE NO BRASIL